Bom dia, moçada! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos também, mano! Dojão do pai ali. E aí, escuta só, vamos desengatar o meu pra pôr o caminhão dele aqui na minha carreta. E aí eu vou pôr o meu cavalo lá no dele pra ele circular de perto. Você vai parando, ó, muda o barulho. Olha a diferença, né? Pra facilidade do pé hidráulico. Ó, o quarto tem que baixar o dele e pôr descalço. Vamos lá. Olha o que eu menei bem. Não tá na carreta do pai agora, ó? Não! Tá bom, ele já limpou, ó. Tá bom, ele já limpou, ó. Pode colocar. Terminou daqui, ó. Começou de lá, ó. Essa é a facilidade da MPF Graus. Cheio de bola, pessoal. Tempo. Tempo de bola. Tempo de bola nasá. Tempo do gol. Tempo de bola. Tempo!? Tempo de bola. Tempo de bola. Tempo de bola na ca Ó. Tempo de bola queJohnariArta a Petrobras queают asas. Tempo de bola minuxa alas em material de inimésia. Tempo de bola no prejuME asas e kolexias o doxias de bola. Seis horas e meia depois Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas você vai ver esse vídeo Mas que Deus abençoe sua vida Assim como a minha e de todos os nossos Chegamos em Ponta Grossa É um companhia que tínhamos trocado de carreta Lá no Salto do Pirapora E aí eu tava com a minha vazia E eu fiquei com a dele carregada Porque tinha dado um probleminha elétrico ali na Na parte da transferência da caixa dele Aí ele veio pra Ponta Grossa arrumar E eu fiquei lá pra descarregar dele Agora nós vamos aqui pra função do engata-desengata A minha já tá pronta MPF, federal, único zen Representando Agora vamos Desengatar do pai aí Pra nós trocar as carretas Não baixa mais? Por esse é por acaso Olha lá Minha lanterna que eu ganhei da Bridgestone É boa, hein? E ela é solar, ó Dá até pra carregar o celular aqui, ó E aí E aí É E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.